Olha, é tipo uma chave secreta, hein? Vamo lá. Opa! Fala, galerinha! Beleza? Esse Quest Game Brasil na Hora tem pra vocês mais do vídeo de Blocks Fruit. Isso aí, galera. Dessa vez... Opa! Vou botar um botão aí pra vocês, galera. Agora, uma coisa que você tem que fazer aqui antes de ir atrás do hack da observação. Na verdade, aqui eu vou estar enfrentando... Eu acho que... Calma, não tá enfrentando não. Vou estar fazendo aqui um puzzle que tem aqui nessa ilha que eu não sabia descobrir esses dias, galera. E vou mostrar pra vocês como é que se faz. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, galera. Conta com vocês pra bater mais inscritos. E também, galerinha, para o canal crescer, né? Tamo junto, é nóis. Deixa eu pegar aqui o set de ponte aqui. Caso eu morra aqui, né? Pra não ter aquele probleminha. Vamos lá, galera. Primeiro, a gente tem que ter aqui na ilha... Na ilha da Jungle. Isso, onde tem os macaquinhos. Se eu não me engano, você pode fazer isso com qualquer level, tá? Mas... Façam isso, galera. Pra não ter nenhum risco. Eu vou fazer aqui no level 200. Eu tô com 254, mas eu faria no level 200. Tá. Vamos lá, galera. Temos que... É... Descobrir uma passagem secreta. E, pra fazer isso, galera, tem uns botãozinhos aqui. Que eu tenho que... É... Encontrar pela ilha aqui. E apertar pra estar liberando. Ó. Esse aqui é um, galera, ó. Parece que eles têm uma... Eles têm uma ordem. Se você não for na ordem certa, eles não acendem. Vamos ver aqui, então. Eu vi que tem uma aqui na árvore aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui é o primeiro. Ó. O primeiro é nessa árvore aqui, galera. Aqui, ó. Vamos ver. Eu já vi um ali. Esse aqui não é o segundo. Tem um aqui, ó. Calma aí. Não. Também não tá aqui. Opa. O baúzinho aqui, ó. Vamos pegar. Aqui, ó. Tem mais um aqui, mas também não é o segundo. Vamos ver aqui onde tem mais, cara. Pera aí. Deixa eu ver se eu me lembro. Lá na ilha do... Onde tem o rei gorila, cara. Vamos lá. Agora, eu acho que fica bem escondidinho aqui, ó. Não. Cadê o botão? Calma aí. Aqui também não. Não. Nossa, mas tá bem escondidinho mesmo, hein. Também não. Deixa eu ver se tá aqui. Pera aí. Aqui, ó. Ó, dois. Fica aqui perto do... Onde fica o... O rei gorila, né. Galera, o terceiro fica lá na ilha dos macacos, mano. Do onde ficou o rei gorila. Vamos lá de novo, hein. Vou botar tudo explicadinho certinho pra ver se tá fazendo certo. Não tem... Não demorar tanto como eu. E não tem nenhuma... Nenhum erro, hein. Fiquem tranquilos. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Aqui é o terceiro. Vamos lá para o quarto. Deixa eu botar esse gorila aqui, cara. Pera aí. Pronto. Vamos lá. Lembrando que o primeiro foi ali. O segundo foi lá na ilha dos guri ali. O terceiro também. O quarto não é aqui. O quarto é aqui, ó. Aqui é o quarto. Ué. Ih, mano. Esse aqui foi o último. O quinto. E aqui vai abrir uma passagem secreta, ó. Debaixo desse tipo esse aqui, ó. Ixi, mano. Não tá... Não tá descendo. Pronto, galera. Aí eu vou pegar esse baú aqui. Aí aqui vai ter outra parte do puzzle. Olha lá, ó. Land of... Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Seis. Ah, aqui, ó. A tocha, galera. Fica aqui no... No embaixo. E aqui embaixo, ó. Onde tem, ó. Tiro de luta. Fruta. A minha arminha aqui. Minha espada. O casaco. E fica aqui, ó. A tocha. Aí depois, galera. A gente tem que fazer o quê? Hum... Tem que... Pera aí. Deixa eu subir aqui. Nossa, mano. Calma aí. Deixa eu sair daqui. Ó. Peguei a tocha. Calma aí, galera. Calma aí. Já volto. Agora nós temos que ir pra... Pro deserto, galera. É uma ilha também. Cadê? Cadê? Deixa eu pegar aqui um barquinho. Calma aí. Quando eu pegar o barco... Quando eu chegar lá na ilha, galera. Já volto... Eu volto... Eu volto pra vocês. Valeu? Tamo chegando aqui, galera. Na ilha... Do deserto. O que que foi a segunda parte? Vamos lá, hein. Eita. Sai daí, mano. Vamos ver aqui. Onde é? Será que é aqui? Não. Acho que é aqui, ó. Opa. Bauzinho aqui. Pera aí. Ó, aqui tem uma passagem secreta, hein. Depois eu vim aí. Aqui não. Opa. Pega aqui? Vamos lá. Queimamos aqui a passagem secreta. Aí tem esse cálicezinho aqui, galera. Aqui a gente tem que pegar o cálice agora, né? Peguei o cálice. Pegamos o cálice. Agora a gente vai pra onde? Vamos ter que ir lá pra Ilha do Gelo, se eu não me engano. Cadê meu barco? Vamos lá, galera. Quando eu estiver lá, eu volto. Chegamos aqui, galera. Na Fridge Village. Agora vamos ter que ir lá na... Lá na caverninha aqui, ó. Calma. Deixa eu botar meu casaco, cara. Aqui tá frio, né? Tá minha capa aqui do Barba Branca. Pegar o copinho. Vamos entrar aqui. Sobe aqui, ó. Opa. Calma aí. Já encheu, né? Agora a gente tem que ir lá no... Tem que dar o cálice aqui. Calma aí. Isso aqui em cima, ó. Ah, se tem um NPC deitado na... Pera aí, deixa eu pegar aqui. Boa. Ih, mano. Travi aqui. Calma aí, mano. Tem um NPC, cara, que eu lembro que ele ficava deitado numa dessas casinhas aqui, ó. Aqui, ó. Help. Thank you, meu irmão. Tão, 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 tão. Aqui não tem nada, né? Pera aí, deixa eu ver o que ele tem que fazer agora. Pera aí, só um minutinho. É, temos que ir agora lá na ilha do... Na ilha dos pirata. Levar. Falar com um NPC lá específico, cara. Vamos lá. Quando eu estiver chegando lá, eu volto. Valeu. Chegamos aqui na ilha dos pirata, galera. Eita, mano. Calma aí. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Uh, rapidinho, galera. Uh, pega aí. Boa. Aí vai ter que falar que você é um NPC aqui, ó. É esse garoto aqui, ó. Hitman. Vamos lá. Tá, pra gente ter que ir numa ilha aqui vizinha. Calma aí, galera. Quando eu estiver chegando lá, eu volto. Vamos lá, galera. Eu vou sair aqui, ó. Da ilha. E vou indo... Eu acho que é... Nossa, mano. Eu nem sei pra onde é. Acho que é pra cá. Vamos ver aqui se é pra cá. Qualquer coisa, eu acelero o vídeo e dou um corte aí pra não ficar... Muito pra vocês. Acho que é aqui mesmo. Tá no lugar certo, galera. Tem que ir nessa ilha aqui, ó. É onde fica os NPCs do Bob. Do Bob lá pra você derrotar ele. Você vem aqui direto nessa ilha aqui. Vamos ver o que você vai encontrar lá, né? Chegando. Chegamos aqui. E agora, mano? É, galera. Tem que derrotar esse cara aqui, ó. Tomar cuidado, hein. Que ele é level 120. Ele não é tão forte, não. Então eu aconselho a você estar no level no mínimo 120, hein. Boa. Ixi. Ele vai morrer já. Morreu. Derrotamos ele, pegamos um baú. Deixa eu ver se tem algum baú por aqui. É, não tem nada aqui, não. Agora a gente tem que voltar lá, galera. Pra falar com o último meme. Pensei que a gente falou na ilha dos piratas. Vamos lá. Estamos chegando aqui. Quase é o Dano Mole. Vamos lá falar com o Richard Man de novo. Opa. Boa. Aí. Falamos, ele me deu um negócio aqui, ó. Cadê? Ele me deu... Opa. Ele me deu tipo uma cruz aqui, cara. Agora a gente tem que voltar lá na ilha do Jungle. Vamos lá, galerinha. Acho que tá acabando, hein. Tá acabando, hein. Cadê a ilha? Jungle. Acho que é pra cá. Ali, olha lá na frente. Bora, mano. Chegar lá eu volto. Galerinha, voltamos aqui, ó. Na... Jungle. Pra fazer a última parte do puzzle. Opa. Pera aí. Aqui, ó. Olha. É tipo uma... Chave secreta, hein. Vamos lá. Opa. Eita, mano. Olha lá o boss lá, ó. Olha o cara ali, velho. Qual é o level dele? Level 200, hein. Então, galera. Aconselho você está no level 200 pra ir pra cima, hein. Deixa eu dar um tiro na cara dele aí. Aí, mano. Ui. Calma, velho. Galerinha, pra finalizar, é só você derrotar o Shanks. Só que a views dele é bem fortinho. Valeu, galera. Espero que vocês gostaram aí desse vídeo aí. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Colocar no vídeo pra ter mais inscritos. E também, pra ter o canal crescer. Tamo junto. É nóis. Fui. Fui. Fui.